Mas será sempre o primeiro para combater as forças do mar, São Gocu. Alguns de vocês falam, vamos liberar três perguntas para vocês aí que estão aí embaixo. Alguém de vocês quer fazer uma pergunta aqui para um dos nossos dois combinados? O Tiago tem um microfone. Pode levantar a mão, meu irmão, o rapaz está ali com o microfone. Nós vamos lá! Vamos lá! O que é que queres perguntar? A minha pergunta era... Como é que vocês, quando acabaram a série, não ficavam mudas de garganta? Ficavam gritando? E como é que enfrentavam essa situação? Passavam a minha vez. Vemos muita água. Sempre com uma experiência, vem-se muita água. Ajuda a passar. Aliás, nos episódios, quando nós lutávamos para nós próprios, eu passei episódios a lutar com o próprio. Como eu passou episódios a lutar com o meu próprio, nós tínhamos que gravar o episódio inteiro a fazer de um personagem. E depois voltávamos atrás e gravávamos outra vez o episódio inteiro a fazer a segunda personagem. E engraçavam muito. Principalmente na parte dos torneios. Vemos as episódios dos torneios. Principalmente aí. Eu queria perguntar como é que foi trabalhar com o grande João Loi. Fabuloso. O Dragon Ball, o Dragon Ball Z e o GT. Eu acho que, como já diz aqui, grande parte do sucesso que teve é que nós, o João Loi, a Cristina Jambalins, eu, o Ricardo Tossemedo, a Fernanda Figueiredo. Nós somos todos amigos na vida real. Ou seja, não só somos colegas de trabalho, como somos amigos na vida real. E toda essa cumplicidade que nós temos na vida real enquanto amigos, acho que é também uma das coisas que ajudava muito a série. É que nós conhecemos a todos muito bem. E isso ajudava realmente muito. E só era possível fazer com este tipo de pessoas...